Nonatinha, eu trouxe essa cantora do Gosto pra falar de Jesus pra tu. Prazer, Nonata. Eu sou a Manuela. Prazer também. Nonatinha, e tu? Tá melhor? Cada dia pior. Depois que aquele doutor de Zezão te consultou, tu ficou, foi pior. E como? Só Jesus pra ter misericórdia de tu. E falar em Zezão, tu tá notícia dele? Eu sei lá daquele bucho de lombriga. Quem é esse tal de Zezão, Vandinha? Não é o que Deus sumir sem estar variando? Ah, tá. Bom, mas vamos falar de coisa mais importante. Eu quero falar de Jesus pra você. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio. Você sabia que Jesus morreu na cruz para nos dar o perdão dos nossos pecados? Ele pagou o preço da salvação por meio do seu sacrifício. Não existe nada mais importante em nossas vidas do que a graça de Deus em nós. A graça triunfa sobre o pecado. Quando o pecador se arrepende, logo a graça te abraça e te faz feliz. Mas não é a graça do véio quinto, não, Nanata. É a graça de Jesus. Eu sei. Deixa eu pregar, Dandinha. Prega? Não tô com tua boca, não. Concentração, Dandinha. Ora em espírito, tá? Não, eu oro aqui na minha boca. Nós estamos numa guerra. Nanata, você crê que Deus pode curar toda a enfermidade que está no seu corpo? Creio. E você crê que Jesus pode curar a enfermidade da alma? Mas explica que é a alma dele. Não é a do morto, não. Porque ele morre de medo de gente morta. Dandinha, todos nós temos uma alma. É disso que eu estou falando. Pá, pois segue teu sermão. Olha, Nanata, a Bíblia diz que se com seu coração você crer e com sua boca confessar, você será salvo. Quando você abre o seu coração e aceita o Espírito Santo na sua vida, você passa a ser feliz de verdade. Felicidade não é ter dinheiro, fama ou poder. Felicidade é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Você é feliz? Sou não. Sou doente, pobre. Como é que você é feliz desse jeito? Olha, hoje Jesus veio a esta casa. Assim como ele foi na casa de Zaqueu e abençoou toda aquela família, hoje ele quer abençoar a sua vida. Você aceita Jesus entrar na sua casa? Ele disse, eis que estou à porta e bato, mas ele só entra se você deixar. Amém. Você quer Jesus, Nanato? Quero. Você quer aceitar Jesus como teu salvador? Eu quero. Tu quer mesmo, Nanato? Quero sim. Meu Deus, que maravilha. Que felicidade você aceitar Jesus como seu salvador, Nanato. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso orar por você, então? Pode sim. Ô, beijo. Feche os teus olhos, Nanato. Peço perdão pelos seus pecados e deixe Jesus entrar em seu coração. Senhor Jesus, aqui está, Pai, essa alma que acabou de confessar, Senhor Jesus, como seu único salvador, Pai. Neste momento eu quero apresentá-lo a ti, Senhor Jesus, venha a partir de hoje fazer morada em seu coração, Pai. Perdoa todos os seus pecados, Senhor Jesus. Venha também, Pai, curar a sua alma, seja de alguma tristeza que ele tiver. Também quero te pedir que venha curar as enfermidades que há também, Senhor, nesta vida. Entra a partir de hoje nesse lar e venha fazer morada, Senhor Jesus. Venha guiar em todos os teus caminhos, Pai. Neste momento eu quero te apresentar esta alma, Senhor Jesus, seja com ele, Pai. Em teu nome eu quero já te agradecer, em nome de Jesus. Amém, Nanato. Paz o Senhor. Paz o Senhor. Paz o Senhor, Nanati. Paz o Senhor. Hoje está tendo uma grande festa no céu. Quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. Ó, não vai se desviar não, Nanati. Segura. Eu estou pensando de Jesus, Danilo. Ei, Nanato. Oi. Tua mãe daí? Não acredito no que eu estou vendo. Tá não, tia. Eu já vi essa mulher. Não é a Vé Azumira? A que estava falando maldeu para vocês no carro? Ei, Nanato. Será que ela deixou a encomenda aí para eu? Ah, lembrei. Ela não disse nada para eu não, tia. Tá bom. Tu disse para ela que eu passei aqui. Ai, ai, ai. Tá bom. Pois é, Té. Ei, Vé Azumira. Teu nome não é fumo para estar na boca de gente cebosa não, viu? Oxe. Tu está falando é com eu, é? É com tu mesmo. Tu pensa que eu não fiquei sabendo de tu fujicando, deu? Eu nunca falei do teu nome para ninguém, não, ora. Ora, não falou. Dandinha. Pois, prof. Fala eu deu para a dona Graça e para essa moça que vinha com ela. É. Eu só falei o que o povo me disseram. O que o povo me disseram. Pois, prof, que eu estava namorando com o Severiano, prof. Bom, é o que está na boca do povo. Na boca do povo. Está aí na boca de gente fuxiqueira. Que esquece da sua vida e vai reparar na vida dos outros. Fique sabendo que eu não sou fuxiqueira, não. Eu só falo o que os outros falam. Ora, não é. Vai cuidar da tua vida e deixa a minha vida em paz. Ora, mas... Quer saber? Eu tenho muito o que fazer. Ah, para lá. Vai, te embora, fuxiqueira. E deixa o meu nome em paz, viu? Estou dizendo mesmo. Nossa, Dandinha, não era para você ter feito isso. Você não está vendo o atrevimento dessa piolhenta, não? Olha, eu não vou ser mais quente, não. Oxente, nonato. Para o que, rapaz? Você não respeitou nem a minha tia, nem a minha casa. Mas é porque sua tia é fuxiqueira. Isso um monte de mentira deu. Não desista, nonato. Olha, a salvação é individual. Não sou mais quente, não. E pode ir simbora. Tu vai deixar a lei de crente só porque eu falo as verdades para a tua tia? Sim, senhora. Você fez raiva para eu? Pois seja crente se quiser. Ora, mais. Eu não sou mais, não. Tu nem é, nem nunca foi, nem nunca vai ser. Que isso, Dandinha? É isso mesmo. Jesus não adula ninguém, não. Pode ir simbora. Pois olha, quando o demônio estiver com os espetos quentos espetando os teus partos, tu não vai se lastimar, não, viu? Dandinha, para. Jesus não gosta de gente covarde, não. Ou é ou não é. E se não é, a culpa não é minha, não. Bora simbora. Nanato, pensa direito. Jesus te ama. Você sabe que é Dandinha esquentada. Olha, eu gostei muito das suas palavras. Mas Dandinha me fez muita raiva. Olha, Manela, eu já estou indo. Mas eu vou estar orando por você, tá? Fique com Deus. Nossa, Dandinha, eu estou profundamente angustiada com tudo que passei hoje. Manela, quer saber de uma coisa? Eu não vou evangelizar mais tu, não. Deus não está aprovando a minha vinda pra cá, não. Acho que eu me precipitei. É, e eu mesmo não mandei tu vir pra cá, não. Tu veio porque quis. A primeira vida que a gente ora, aceita Jesus, aí vem uma briga dessa e dá no que deu. Tu quer dizer que é culpa minha, Manela? Se não nasce no que isso é crente, eu não tenho nada a ver. Ganhar vidas para Jesus, Dandinha, tem que vigiar muito. Infelizmente, você dá muito lugar para o inimigo. Tu quer dizer que entrou os rumos que usou eu? É isso que tu quer dizer, Manela? Dandinha, se não vigiarmos, qualquer um de nós pode ser usado pelo inimigo. Porra, eu mesmo não uso, não. Ele usa situação, Dandinha. É isso que eu quero dizer. Pois olha, Manela, se você quiser evangelizar, vai evangelizar só. Porque eu mesmo não estou com você, não. Nem sei se eu ainda vou evangelizar. Eu estou aí desanimada. Eu te disse que o povo aqui tem coração de preda. Quem não, Dandinha? O povo aqui é muito é carente, que precisa ter amor pelas almas. Mas eu te disse desde o começo, que eu não sei que peça as coisas. Eu te entendo, Dandinha. Evangelização não é para todos. Eu mesmo tenho paciência e dar do lado ninguém, não. Para evangelizar, é preciso ter tolerância. Aí bem na hora aparece a véia zumira. Parece que foi mandada. Foi por isso que eu te adiantei. Estávamos numa guerra, você deveria ter me ouvido. Mas quem é que aguenta olhar para a cara daquela véia fuxiqueira? Dandinha, temos que respeitar as pessoas. Independente dos seus erros. Respeitar uma pessoa fuxiqueira da vida dos outros? E ainda com um monte de mentira? Mas Dandinha, ela só relatou para a dona Graça o que soube sobre você e Severiano. E é da conta dela? Ela não tem nada a ver com minha vida, não. Sabe Dandinha, servir a Deus é algo muito bom. Mas requer de nós uma vida exemplar. Tu quer dizer que eu não sirvo a Deus direito, não? Você precisa vigiar mais, orar mais e ser mais paciente com o seu semelhante. Ai, ai, ai. Quer dizer que tu vem para a minha casa para querer ser mais santona do que eu, é? Vai-te embora, sua malagradecida. Só estou sendo sincera. Para você entender que na vida cristã é preciso dar exemplo. Pois prova que eu estou dando mal exemplo. Sua atitude com dona Azulmira foi uma vergonha. Totalmente fora da ética cristã. Manela, tu quer saber de uma coisa? Eu não sou obrigada a estar escutando tuas ladainhas, não. Tu está em minha casa. Ora mais. Tudo bem, Dandinha, tudo bem. Eu me calo, desculpa. Eu só estou querendo te ajudar. Me ajudar? Tu está querendo ser mais crente do que eu. Não é isso não, Dandinha. É isso sim. Isso é fininho. Tá, Dandinha, me perdoe. Ora me perdoe. Eu deixo de vender minhas coisas para evangelizar mais tu. E esse é o pago que tu me dá. E não fica olhando para mim com esses olhos de cabra morta, não. Eu mesmo fiquei convontado. Foi me dar uma mordida naquela velha Azulmira. Desce isso para lá, Dandinha. Não fale mais nisso, não. E olha, não fique com raiva de mim, não. Você é uma pessoa muito especial para mim. Sui, bronca. Na mesma hora que está brigando com eu, vem me adular. Eu te compreendo, Dandinha. Eu sei que você está num grande conflito. Tô mesmo. Com a doida tuzinhando o juiz da gente o dia todinho, dá para ficar doida mesmo. Nós estamos precisando é ouvir a palavra, Dandinha. Vamos para um culto hoje? Vou não. Nossa, Dandinha. Depois que cheguei, você não levou em nenhum culto ainda. Estou sem ir nos cultos. Estou sendo crente só em casa mesmo. Isso não é correto não, viu, Dandinha. Tu já vai começar de novo? Não, Dandinha. Só estou dizendo que não é correto ficar sem ir aos cultos. Eu tenho o mesmo motivo. Tu não sabe da minha vida, não. Não tem nenhum motivo que não se impeça de ir ao culto, Dandinha. Jesus, me dá paciência para eu aguentar essa piorhenta. Ah, tá bom, Dandinha. Deixa para lá. Sabe, eu acho que eu vou ir embora. Passou foi do tempo. Nossa, Dandinha. Você disse ontem e já estava se acostumando comigo. A gente vai se acostumando. Aí tu esculhando tudo. Sabendo alguma coisa, vai cuidar da janta. A gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando. A CIDADE NO BRASIL 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 Pois joga fora esse tubo de bosta Prometo que vou usar só um pouquinho, Dandinha Hum, eu mesmo não digo é mais nada Dandinha, eu não tinha te visto de sair ainda? É, porque eu uso mais recalça mesmo, por causa do solo Pois calça e batom é tudo pecado Mulher, tu tá igual a uma carmelita Olhando pra vida da gente Mas foi você que começou a doutrinada, Dandinha Mulher, tu quer saber de uma coisa? Tu cuida de tu que eu cuido de eu Tá bom, Dandinha, tá bom Vai colocar meu almoço que eu já estou com fome Almoço? Não, e não tem almoço hoje não Ué, e você não ficou fazendo o almoço, Dandinha? Mulher, eu já amanheci e foi toda atrapalhada O feijão queimou, eu fiquei com raiva logo e não fiz mais nada Dandinha, mas a barriga tá roncando de fome Matar tu como? Já vou me dar na ajuda Ai, meu Deus